Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor e a igreja, muito obrigado a você que está conosco no culto da família, muito obrigado pela sua audiência, pedi a você que continue conosco, nos conceda o privilégio de você estar conosco no culto da família, temos uma mensagem de Deus a vossa vida, se você nos permitir, temos algo maravilhoso da parte de Deus, em nome de Jesus, certamente, em nome do Senhor quero convidar você para orarmos juntos, querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor pelo privilégio de estarmos aqui na TV Cairós, falando do teu santo e maravilhoso nome, assim Senhor, abençoa todos os quantos estão conosco, Pai, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus e mais uma vez a irmã Denise conosco, amém? Paz do Senhor, irmã Denise. Paz do Senhor, pastor. Quanta honra falar de Jesus, não é? É verdade. Muitas famílias que precisam falar, ouvir, né? O testemunho do louvor e da pregação da palavra, não é? Glória a Deus. Larissa também, bem-vinda, não é? Glória a Deus, que bom, Assembleia de Deus Missão em Marabá, uma igreja linda, fervorosa, que é presidida pelo pastor Salles Batista, por isso queremos saudar todos os pastores, a toda a liderança, a toda a igreja, que Deus abençoe a todos nesse ano de 2022. Eu tenho certeza que no nome de Jesus, coisas grandes e extraordinárias acontecerão para a glória de Deus Pai e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmã Denise, vamos louvar o nome do Senhor? Vamos. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e pra onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Aleluia Jesus Aleluia, glória a Deus Que benção Obrigado irmã Denise Louvando o nome do Senhor Jesus Vamos ler aqui uma porção da palavra Temos uma mensagem assim Poderosa Para você que está conosco Hoje No culto da família Louvado seja Deus O evangelho escrito por Mateus No capítulo de número 26 É uma palavra assim forte É Acerca de Judas No versículo 14 Que diz assim Então um dos doze Chamados Judas Escariotes Foi ter Com os príncipes Dos sacerdotes E disse Que me queres dar E eu Vou lhe entregarei E eles lhe pesaram Trinta moedas de prata E desde então Buscava oportunidade Para o entregar Aí nós temos No capítulo 27 Do mesmo livro De Mateus A continuidade No versículo 3 Ao versículo 5 Judas Escariotes O que traíra Vendo que fora Condenado Trouxe arrependido As trintas moedas de prata Aos príncipes Dos sacerdotes E aos anciãos Dizendo Pequei Traindo sangue Inocente Eles Porém disseram Que nos importa Isso é contigo E ele Atirando Para o templo As moedas de prata Retirou-se E foi Se enforcar É a palavra De Deus Que diz isso Mensagem forte Não é? Do livro De Mateus Que fala Acerca de Judas Escariotes Um dos discípulos De Jesus Cristo Não é? Que traiu Jesus Vamos meditar Um pouco Sobre esse assunto Após o louvor Da irmã Larissa Amém Larissa? Paz do Senhor Jesus Paz do Senhor Pastor Reginaldo Vamos falar de Jesus Vamos adorar o nome Do Senhor Jesus Palavra forte Né? Essa mensagem da Bíblia Vida diretamente Dos céus Mas é assim Que a gente aprende Né? Que a gente É fortificado E edificado Na presença de Deus Não é? Com a palavra Viva e eficaz Porque a Bíblia Toda ela É poderosa Não é? De Gênesis A Apocalipse Vamos louvar O nome do Senhor Aleluia Nesse momento Cumprimento a todos Que nos assistem Com a paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe você E toda a sua família E eu te convido Para nós adorarmos A esse Deus Digno de honra E de toda glória Aleluia Estou no meu jardim Tranquei a porta E abri meu coração Requei minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor Não quero que os meus olhos Perca o brilho O primeiro amor por ti Não quero que me se perca O desejo de te adorar Se você te declare Vem Senhor Que me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Que me resgata Vem Senhor Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Glória a Deus Amado seja o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Você é um jardim particular de Deus É, você é um jardim privativo do Senhor Jesus Vamos meditar na palavra Agora lemos primeiro Mateus capítulo 26 No versículo 14 Quando fala Até o versículo 16 Quando eu li Sobre o momento em que Judas Iscariotes Procurava uma forma De entregar Jesus Aqueles que buscavam prendê-lo Após receber uma proposta Das moedas de prata Não é E a Bíblia diz que ele Trocou Jesus Por 30 moedas de prata Não é E Foi uma situação assim Delicada Um amigo Um amigo de Jesus Conviveu com Jesus Momentos extraordinários Pregando a palavra Falando do amor Do Senhor Jesus Cristo Viu Jesus Operando milagres Viu Jesus Fazendo o bem Continuamente Viu o Senhor Envolvido em curar Os necessitados Os pobres Enfermos Viu Jesus Operar milagre Na vida de mulheres Carentes Carentes Viúvas Viúvas Viu Jesus Ressuscitar Mortos Viu Jesus Trazer esperança Para muita gente Viu Jesus Dar grandes lições De bondade De amor De misericórdia De perdão E apesar De toda Essa convivência E experiência Com Jesus Todavia Aquele amigo De Jesus Chamado Judas Iscariotes Ele não atentou Ele não atentou E deu lugar Ao maligno A Bíblia Nos alerta Lá em Tiago Capítulo 4 Versículo 7 Sujeitai-vos A Deus E resisti Ao diabo E ele fugirá De vós Quero repetir Por gentileza Sujeitai-vos A Deus E resisti Ao diabo E ele fugirá De vós Tiago Capítulo 7 Capítulo 4 Desculpe Versículo 7 Tiago 4 Versículo 7 Por quê? Porque o maligno Vive ao nosso Derredor Porque ao redor De nós Estão os anjos Do Senhor Mas ele vive Ao derredor Observando Quem vacila Quem dá lugar Para ele Adentrar E destruir Porque é a função A função dele Matar Roubar Destruir Enganar Está em João 10 10 É a função dele Porque ele veio Para matar Para roubar Para destruir Não deslugar Não deslugar ao maligno O que acontece Judas Perdeu Noção Do perigo Noção Do perigo É aquilo Que muita gente Muitas das vezes Faz Achando que Não faz O mal Nenhum Uma aventurazinha Não faz O mal Nenhum Não faz Mal Nenhum Andar Com Certo Tipo De pessoas Com certa Maneira Com certa Forma De comportamento Não faz Mal Nenhum Fazer Uma coisinha Aqui Outra Ali É Sabe Tirar proveito De alguma Oportunidade Para se dar Bem O que acontecia Que Judas Estava sendo Assediado Por Muitos Para que ele Encontrasse Uma forma De entregar Jesus Cristo Para que pudesse Emprendê-lo E depois Julgá-lo Só que Não disseram Para Judas Qual era o plano Deles Eles só queriam Quem sabe Dizer para Judas Senhor Olha Só queremos Prender ele Só queremos Interrogar ele Eu te dou Um prêmio Por isso Eu te dou Um presente Por isso Não parece Um pouco Com muitos Que por aí São seduzidos Com propostas Assim Não Você vem Para cá Não Não tem Problema Nenhum Não Isso não Faz mal Não Não vai Acontecer Nada de Errado Entra Faz parte Conosco Disso Daquilo Vamos Ali Vamos Acolar Não faz Mal Nenhum A muita Gente Observando Esse tipo De proposta E Principalmente Quando Entra Algumas Vantagens Não é Algumas Vantagens Foi Isso Foi isso Aqui Que Judas Focou Eu quero Dizer a você Uma coisa Muito importante Caminhar Com Cristo Não foi Uma garantia Para Judas Escariotes De que De que ele Era um Cristão Fiel Não Basta Você Ir ao Culto Não Basta Você Participar Do culto Não Basta Você Dizer Você Que é crente Na pessoa De Jesus Cristo Você Você Tem que Ser Perseverante Você Tem que Ser Fiel Você Tem que Ser Determinado Como Diz Lá no Livro Do Apocalipse Capítulo 2 No Versículo 10 Na parte B Ser Fiel Até A Morte E Dar-te Ei A Coroa Da Vida Ser Fiel Até A Morte E Dar-te Ei A Coroa Da Vida É Preciso Perseverar É Preciso Não Abrir Mão Da Salvação É Preciso Não Abrir Mão Do Evangelho De Jesus Cristo É Preciso Não Abrir Mão Da Sua Santidade Da Sua Comunhão Da Sua Lealdade Da Sua Fidelidade Porque O maligno O Diabo Anda E Tentando Destruir A Muitos Amados Nós temos que ter bastante cuidado Quando aquilo que é verdadeiro E puro Perde Lugar Para Iniquidades As Pessoas Também Perdem Noção Do Perigo Perder Noção Do Perigo É Se Envolver Em Coisas Como Judas Foi Se Envolvendo Com Pessoas Porque Isso Aqui Não Aconteceu De um Dia Para Outro De Uma Hora Para Outra Foi Um Process Ao Longo Da Convivência Judas Era Alguém De Confiança De Jesus Porque Afinal Ele Cuidava Das Finanças Das Ofertas Que Jesus Recebia Era Ele Que Cuidava Disto Ele Não Era Uma Pessoa Qualquer Ele Era Uma Pessoa Culta E Tinha Sabedoria Para Cuidar Das Finanças Mas O Coração Dele Não Se Voltou Plenamente Para Cristo Porque Judas Foi Seduzido Para O Mal Judas Foi Impactado Por Uma Sedução A Sedução Para Aquilo Que Corrompe Muitos Olhares Muitos Sentimentos O Poder Financeiro A Corrupção Financeira A Corrupção Moral A Inversão De Valores O Relativismo O Relativismo Muita Gente Diz Não Isso É Muito Relativo Não Isso É Muito Relativo Não É Bem Assim Não Isso Chama-se Inversão De Valores Nós Estamos Vivendo Num Tempo Em Que As Pessoas Perderam Noção Do Ridículo E Digo Assim Com as Reservas Porque Tem Pessoas Fieis Tem Pessoas Idôneas Que Não Abrem Mão De Princípios Que São Verdadeiros Atalaias Que São Marcos Na Igreja Mas Há Um Grupo Social Neste Mundo Que Ridiclariza A Beleza E A Beleza É Motivo De Chacota Para Muitos Isso Chama-se Inversão De Valor E O Relativismo É Aquele 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 Momento Em que As Pessoas Consideram Não Não É Bem Assim Dá Para Dar Um Jeitinho Aqui Dar Um Jeitinho O Lá Ou Seja Abrir Mão Daquilo Que Não Se Deve Abrir Mão Fazer Concessões Perigosas E Isto É Um Comportamento Do Relativismo Que Nós Vivemos No Século 21 Judas Judas Abriu Mão De Ser Íntegro Com Um Amigo Tão Maravilhoso Tão Especial Como Jesus Ele Foi Tocado No Seu Coração Com Aquele Dinheiro Ele Diz Eu posso Me dar Bem Eu vou Ganhar Tirar Proveito Desse Relacionamento Eu vou Tirar Proveito Dessa Amizade Dessa Aproximação Dessa Confiança Depois Quem sabe Eu dou Meu jeitinho E me Conserto Com Jesus É Muito Triste É Muito Feio Quando Alguém Não Respeita Coisas Tão Sublimes Que É Uma Amizade Sincera Um Amigo Sincero Um Amigo Verdadeiro Um Amigo Leal Quando Alguém Não Valoriza A Família Quando Alguém Despreza Os Filhos A Esposa O Esposo E não Considera Um Valor Soberano Diante De Deus E das Coisas Para Que Tenhamos Uma Vida Abençoada Próspera Por Causa Dessas Coisas Por Causa Dessa Inversão Desses Valores Por Causa Desse Relativismo Que Toma Conta No Coração De Muitas Pessoas Como Judas Que Quando Soube Conforme Mateus Capítulo 27 E li A partir Do Versículo 3 Que Soube Que Jesus Cristo Fora Condenado Que Iria Para Cruz Do Calvário Veio Um Arrependimento Muito Grande No Seu Coração E Ele Foi Devolver Aquelas Moedas Porque Porque O Enganador O Destruidor O Mentiroso Saiu De cena E deixou Ele Atordoado Na alma Com a mente Pesada Com o coração Triste Com a mente Sendo acusada Você É culpado Você É culpado Muita Muita Muitas Das Vezes Tem Se Comportado De Uma Forma Semelhante Desprezam Palavra Desprezam Pessoas De Valores Oh Maravilhosos A Família Companheiros Companheiras Irmãos Em Cristo Desprezam A Palavra A Mensagem Do Reino De Deus Para Usufruir De Um Momento Passageiro De Um Prazer Efêmero Passageiro Como Judas Judas Se Arrependeu E Um Arrependimento Que Lhe Custou A Salvação Porque Ele Foi Se Enforcar Se Você Está Atravessando Um Momento Semelhante Como Esse Você Tem Desprezado Desprezado Alguém Que Não Deveria Desprezar Você Que Está Dando Pouco Valor As Coisas De Deus Aquilo Que É Verdadeiro Aquilo Que É Puro Que É Maravilhoso Tem Tem Tempo Tempo Você Jesus Te Dá Esse Tempo Agora Você Que Nos Assiste Para Que Você Receba O Perdão Não Perca A Calma Porque O Perdão De Deus Algo Extraordinário Que Está Disponível Diante De Cada Um De Nós Neste Momento Observem Que Judas Ficou Realmente Perturbado Porque O inimigo O inimigo Traz Perturbação Ao coração Das Pessoas Proporciona As pessoas Prazeres Momentâneos E Depois Que Vive Esses Prazeres Momentâneos E Que Se Instala O Mal Que Se Instala A Miséria Que A Derrota Se Faz Presente As Pessoas Adoecem Mentalmente Adoecem Sua Alma As Pessoas Perdem O Brilho Da Vida Então Todo Aquele Prazer Não Será Suficiente Para Trazer Alegria Para Trazer Benção Pelo Contrário Somente Problemas Somente Tristeza Somente Angústia É o que Diz a Palavra Do Senhor Não Adianta Querer Ganhar O Mundo Inteiro E Perder A Salvação Jesus Cristo É Melhor O Amor De Deus É Melhor A Verdade Da Palavra De Deus É Melhor Por Isso Neste Momento Eu Quero Te Convidar Entrega O Teu Caminho Ao Senhor Entrega Tua Vida A Deus Se Renda Diante Do Senhor Jesus Cristo Porque Ele Te Ama E Te Perdoa E Sara As Tuas Feridas E Transforma A Tua Vida Tirando Desse Charco De Lodo E Firmando Seus Pés Numa Rocha E Te Dando Uma Nova Vida Uma Vida De Esperança E De Alegria Amém Eu Quero Orar Por Você Em Nome Do Senhor Jesus Cristo E Te Aconselho Não Perca Noção Do Perigo Não Brinque Com As Coisas De Deus Não Brinque Com Santidade Não Brinque Com A Sua Fidelidade Não Brinque Com A Sua Comunhão Não Brinque Com A Sua Integridade Porque Tanto Jovem Como Idoso Todos Perecem Todos Adoecem Então Jesus Veio Para Nos Trazer Vida E Vida Abundante Quero Orar Por Você Querido Deus Pai Amado Em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu Oro Por Todos Quanto Estão Conosco Neste Momento Meu Deus Por Esta Vida Que Clama Por Um Milagre Por Uma Benção Pelo Perdão Meu Deus A Se Visita Neste Momento Perdoa Lhes Sara Suas Feridas Liberta Os De Todo Mal Pai E Conceda Uma Nova Oportunidade Para Uma Vida De Alegria Uma Vida De Paz Uma Vida De Prosper Dade Na Meu Deus Eu Oro Eu Profetizo A Benção Do Senhor Na Vida Desta Pessoa Que Clama Comigo E Diz Abba Pai Paizinho Querido Em Nome De Jesus Assim Abençoa Todos Quanto Nos Assistem No Culto Da Família Em Nome De Jesus Amém Graças A Deus Muito Obrigado Pela Sua audiência Deus Te Abençoe Receba As Benças Apostólicas Que A Graça De Nosso Senhor Jesus Cristo E O Amor De Deus Nosso Pai Que A Comunhão E Consolação Do Espírito Santo Seja Com Todo O Povo De Deus Não Só Hoje Mas Para Todos Sempre Todos Digam Amém Muito Obrigado A Paz Do Senhor Jesus Tchau Tchau